No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a cadeira Krat. A cadeira Krat foi desenhada pelo arquiteto holandês Gary Ritchfield. Ele foi um dos precursores da arquitetura moderna. E nos seus projetos de imóveis ele intencionava em facilitar a reprodução desses imóveis ou de forma artesanal ou de forma industrial. Pra fazer essa cadeira você vai precisar de 10 peças de 14 por 45, 2 peças de 14 por 60, 2 peças de 6 por 60, 2 peças de 7 por 49 e 2 peças de 7 por 46. Parafusadeira, cola, cantoneiras pra auxiliar na montagem, um esquadro pra auxiliar na montagem e parafusos. Então, você que chegou aqui de paraquedas e não conhece o Melius, o Melius dá dinheiro pra você. Isso mesmo, dinheiro de volta. Usando o Melius você pode comprar em diversas lojas e receber de volta parte do que você gastou. Então já aproveita pra se cadastrar. E olha que legal, o Melius vai dar presente pra você que me segue. Um iPhone X e é só votar em mim pra concorrer. E o link está na descrição desse vídeo. Então agora nós vamos fazer o assento da cadeira. Para isso nós vamos utilizar as duas peças de 7 por 49 e as três peças de 14 por 45. Então nós vamos posicionar duas peças na ponta assim e a outra peça aqui no meio. Só que como nós vamos fixar, nós primeiros vamos começar pelas peças das pontas. Então a gente cola dessa forma as duas primeiras peças do assento na base do assento. Nós vamos fixar o parafuso aonde nós fizemos o furo. Deixa reta. Deixa. Então agora a gente vai fazer a fixação daquela peça que é a do meio, tá? Então a gente tem que medir pra que fique bem certinho o espaçamento de um lado pro outro. Mas antes a gente vai passar a cola. Essa aqui é a nossa peça já com as tabuinhas fixadas, já com os parafusos. A peça do assento. E vocês podem ver que nenhum parafuso desse passou pro lado de cá. E agora nós vamos fazer o encosto da cadeira. E pra isso nós vamos utilizar as duas peças de 45 centímetros e mais três peças daquelas que a gente cortou. E a gente faz da mesma forma que nós fizemos o assento. Agora nós estamos com as duas partes prontas. O encosto e o assento. Para fazer os braços nós vamos precisar de... Essa peça aqui que é de 14 por 60 e as duas de 14 por 45. Então a gente coloca essas duas assim, dessa forma. Essa vai no meio dessa daqui. Daí ela vai por cima. E depois ela vai cruzada. Essa aqui fica por baixo. Então dessa forma que vai ser feita a fixação. E depois ela vai cruzada. Agora estamos com uma das laterais da cadeira pronta. Como disse, essa é aquela peça maior. A gente parafusou ela assim, com o parafuso em L. E depois a outra pelo outro lado também com o parafuso em L. A gente já está com a segunda lateral pronta. Agora é hora de pôr o apoio do braço. Que ele vai ser fixado dessa forma assim. A gente vai passar cola e vamos colocar os parafusos aqui em cima. Agora já está tudo fixado. O braço e parafusado. A gente colocou dois parafusos em cima de cada madeira. Olha só que legal. Já estamos com as quatro peças prontas. E vamos iniciar a montagem. Pegou uma das laterais e deitamos. E estamos agora com o assento da cadeira. E nós vamos colocar ela assim aqui. Bem alinhadinha aqui. Fazendo também a projeção desse alinhamento para o lado de cá. E vamos usar agora as cantoneiras. Para poder fazer essa fixação. Para poder auxiliar na montagem. Agora estamos concluindo a fixação das cantoneiras. Que vão dar sustentação. Para a gente poder concluir a fixação dessas duas peças. Já está ficando com cara de cadeira. Porque agora a gente vai virar aqui. E vamos colocar um parafuso maior nessa posição. E nessa posição aqui. E aí E aí Com esses dois lados fixos. Olha só. Essa inclinação. Que já está bem certinha. Nós vamos fixar o outro lado da mesma forma. Olha como já está fixado os dois lados. Olha aqui embaixo. Com as cantoneiras. Tem de cada lado dois parafusos grandes. Para dar uma sustentação melhor. Já estamos com a cadeira quase finalizada. As duas laterais fixas já. Com os parafusos definitivos. E agora nós vamos colocar. Vou pegar aqui o encosto. Vai deitar a cadeira de novo. Vai pegar essa lateral aqui. E vai medir. E vai pegar exatamente o meio dela. E fazer um risco. Porque esse risco que vai servir de base. Para fixação. Do nosso encosto. Então lembrando que a madeirinha fica de pé. A gente coloca aqui na linha ali. Alinhada com o risco que a gente fez. E a parte de trás. Alinhada com a quina. Aqui da lateral da cadeira. E aí para isso agora. Novamente. Utilizaremos as cantoneiras. Para ajudar na fixação. Eu fixei as duas cantoneiras. Para poder colocar o parafuso depois. Mas antes. Vou colocar as cantoneiras desse lado aqui. Para já ir caminhando para a finalização. Esse é o resultado final da cadeira pronta. As duas laterais. O assento. E o encosto. Depois de tudo fixado. Conforme for passado aqui no canal. A lista com os materiais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. E agora vamos ver se ela realmente é confortável. Muito bom hein. Não esquece de botar no meu vídeo. Lá no site da Média. O link está na descrição. Se você tiver alguma dúvida. Quando você estiver fazendo a sua cadeira. Deixe nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. E de dar o like. O vídeo de hoje fica por aqui. Até mais. E agora eu vou tomar o meu café na minha cadeira.